Resident Evil é sempre igual, tudo explode no final Galera, finalmente zerei o Resident Evil 2, tá? Esse que é um jogão... Nossa, minha cachorrinha aqui, tô sendo atacado pelos dogs Os dogs do Resident Evil 2 Sempre quando eu tô gravando ela vem aqui, da hora da sua graça Bom, os dogs de lado, agora vamos falar sobre o Resident Evil 2, gente Esse aqui que é o Resident Evil 2 Remake Estava jogando lá no meu canal de lives E vou dar as minhas considerações sobre esse jogo aqui Eu, cara, me amarrei, me amarrei mesmo nesse jogo Foi sensacional, eu gostei muito do que foi feito nesse jogo aqui Porque ele não é apenas um remake, tá? Assim, é que a gente... A gente pensa que vai ter a mesma história, que vai ser as mesmas coisas Tá? Que só vai mudar o gráfico Mas não, cara, esse Resident Evil 2 aqui, ele tá sensacional Porque os gráficos estão muito bons A jogabilidade tá um pouco lenta ali, né? Dizem que tá meio travada Mas eu achei que tá condizendo normal com o jogo Tá? O áudio, a trilha sonora, tá sensacional E uma coisa que eu gostei demais, gente, foi que acrescentaram coisas novas no jogo Né? E mudaram outras também, né? Algumas pessoas podem não gostar e tal Mas eu me amarrei, cara, me amarrei bastante nesse jogo aqui Eu penso assim, se eu quiser jogar a mesma coisa Eu vou, ligo ali o meu Play 1 Ou então o meu Nintendo 64 e jogo Resident Evil 2 Né? Eu acho que tem que ser assim mesmo Tem que mudar um pouco Tem que acrescentar mais algumas coisas E esse jogo aqui fez isso Eu gostei pra caramba Olha, na minha opinião Ele deveria ser aí, né? O melhor do ano Esse daqui, ó Muito bom esse jogo Eu pretendo pegar ele mais pra frente Comprar, né? Esse jogo aqui ele não é emprestado Quem emprestou foi o Rodrigo aqui de Itaquá Escrito do canal Muito obrigado, Rodrigo Cara, eu joguei Tanto a parte da Claire Quanto a parte do Leon Tá? Eu quis jogar primeiro com a Claire Porque eu gosto mais da Claire E assim, eu joguei com a Claire ali Sem muitos problemas Tá? Mas depois quando eu fui jogar com o Leon Rapaz, com o Leon é mais difícil as coisas, viu? É... Dizem que a Claire ela tá melhor no jogo E eu também achei isso Inclusive a 12 que ela tem Nossa, parece uma granadeira, cara A 12 que ela tem é muito potente Aí quando você vai pro Leon E vai usar a 12 dele Você vê já a diferença Já que é bem mais fraco, cara Mas assim, em uma consideração final, tá? Pra você que ainda não jogou o jogo Eu não quis dar spoiler aqui no vídeo Eu não quis falar muita coisa Eu tô falando pra pessoas que ainda não jogou o jogo E tá assim Ah, será que eu compro? Será que eu não compro? Será que é bom? Será que não é? Então pra você, cara Eu aconselho sim jogar Ainda mais se você for fã De Resident Evil aí Esse daqui, ó Pra falar a verdade, cara Ficou melhor que esse daqui, ó Na minha opinião, tá? Na minha opinião Esse daqui foi um jogo que eu só joguei uma vez Não quis jogar de novo Que a gente sabe que tem dois finais, né? Peraí Eu não lembro se tem mais de dois finais Mas eu sei que tem dois finais Porque você escolhe entre salvar uma e salvar a outra E com certeza vai ter um final diferente, né? Então, beleza, gente? Aconselho vocês a jogar Ótimo jogo, hein, gente? Mas, como todo mundo sabe, né? Resident Evil é sempre igual E tudo se explode no final Agora atendendo milhares e milhares de pedidos Resident Evil é sempre igual Vamos lá Um, dois, três e... Resident Evil é sempre igual Tudo explode no final Parou, parou? Agora se vocês quiserem ouvir o restante da música Comprem a DLC Aí, Capcom, já posso ser contratado, hein?